Desde pequeno, sou apaixonado por personagens que assistia na TV e em videogames. E trabalhar criando personagens em 3D é como dar vida aos meus heróis de infância. E nesse curso vou te ensinar a criar o personagem do Mega Man em 3D do zero, usando o Cinema 4D e o Substance Pointer. Depois te mostrarei como usar o site Mixano para criar animações rápidas e o Mademoiselle 2bag para criar uma apresentação do seu personagem em um projeto de portfólio no site ArtStation. Sou Anderson Silva, professor de 3D e Motion Graphics em múltiplas plataformas online e vou ser seu professor nesse curso de modelagem de personagem em cartoon com Cinema 4D, Substance Pointer e Mademoiselle 2bag. Nos primeiros módulos desse curso você vai aprender a Usar referências para modelar seu personagem na proporção, modelar cada parte do seu personagem usando técnicas de simetria e topologia para ter um modelo correto e usar em animação ou games. Logo após, vamos abrir as UVs de cada parte do Mega Man para aplicar nossas texturas com Cinema 4D e Photoshop. Vamos também criar materiais personalizados e aplicar ao nosso personagem. Depois, vamos fazer a redução de nossas UVs e exportar nosso modelo para Substance Pointer. Vou te mostrar uma pequena introdução ao Substance Pointer e seus painéis para você que é um marinheiro de primeira viagem com o programa. E vamos criar texturas personalizadas com o tema do filme Tron ao nosso Mega Man pintando no próprio modelo 3D. Ao final, vamos exportar nossas texturas para o Cinema 4D. Logo após, vamos criar animações com o site Mixano e juntar tudo no Cinema 4D. Para finalizar, vamos criar uma apresentação do nosso personagem usando Mademoiselle 2Bag e enviar tudo para criar uma super apresentação no site ArtStation. Com técnicas que vai aprender, seja você com design gráfico, motion graphics ou entusiasta que quer aprender a criar personagens cartoon em 3D, aqui vai encontrar tudo o que precisa. Então, vem comigo e vamos aprender de forma agradável a criar personagens cartoon em 3D.